Vai rolar! O que você faria? Cinco reais! Ou presente surpresa! E aí, vocês estão gostando desse quadro? Vocês gostaram? E aí, Celina, gostou de fazer? Eu gostei, eu quero que todo mundo pegue presente, gente! Olha, e hoje a caixa tá cheia, hein? Você tá incrementando nos presentes aí? Papai Noel fora de hora, ó! Vamos lá, vamos, Celina! Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde não, bom dia! Qual é o seu nome? Sandra. Sandra. Cinco reais, eu vou te dar os cinco reais de verdade, isso aqui é só uma nota falsa pra gente fazer a brincadeira. Você quer que eu te dê os cinco reais em dinheiro ou você prefere escolher um presente surpresa? Presente surpresa. Certeza? Certeza. Vai, pode escolher qualquer um que você quiser. Pode pegar. Abre aí pra gente ver o que você ganhou do SBT e você. Gostei. Bom dia, qual é o seu nome? Nayara. Nayara, o que você prefere? Cinco reais, essa aqui é uma nota falsa, mas eu vou te dar o dinheiro, cinco reais ou um presente surpresa. Ai, Jesus. Bom tempo! Então, presente surpresa pode ser uma coisa muito ruim. Pode, porque tem pegadinha. Mas pode ser bom também. Também pode ser bom. E o cinco reais é garantido. Cinco reais é garantido, cinco reais. Cinco reais é pra comprar um salgado. Ai, lógico. Ai, moça, acho que eu prefiro comer, né? Não é? Eu também. Prefiro comer. Cinco reais? A minha barriga tá ó. Vai comprar um pastelzinho. Ixi, vou comprar uma água, um salgado e vou comer. É isso aí. Cinco reais. Ih, Celina. Ela vai ficar triste se você não pegou presente. O presente? Não. Tá aqui, ó. O cincão. Não, sim. Pra você. Aqui. Certinho? Bom dia, Vitória. Você prefere ganhar cinco reais em dinheiro ou escolher um presente surpresa? Escolher um presente surpresa. Certeza? Absoluto. Tem pegadinha. Brincadeira. Não, tem pegadinha também. Mas vai, vai. Escolhe aí, pode escolher o que você quiser. Abre aí pra ver o que você ganhou. Se foi pegadinha ou não. Olha aqui, tomara que eu esteja um dia de sorte, viu? É, porque tem que ter sorte. Ah, Celina que monta isso daí, ó. Se a culpa é dela, qual coisa você briga com ela já. Ah, chega. Ganhando e perdendo na vida. Não, mas aqui só ganha. SBT só ganha. Ai, que bom. Eita, o que é isso? Alguma coisa da SBT? Ai, é o mouse. E pede. Obrigada, viu? Gostou? Gostei. Manda um beijo pro SBT. Beijo, obrigada, viu? Rosângela, 5 reais. Vou pegar e te dar os 5 reais na mão. Ou você quer escolher um presente surpresa? Eu quero escolher o presente. Vai, escolhe aí o que você quiser. Opa. Vai, abre aí pra ver o que... Dez, eu te seguro pra você. Ver o que você ganhou aí. Ai, eu acho que vai ser uma coisa bem gostosa. Será? É, eu tô sentindo aqui que é uma coisa gostosa. O que você acha que é? É chocolate. Nossa, se for chocolate você vai dividir com a gente. Com certeza. Olha, se for chocolate, o chocolate tá valendo mais que 5 reais, viu? Então. Aí compensou? Compensou. Não, mesmo que não fosse chocolate, era ali o mousepad que ela ganhou do SBT. Eu adorei. Aí, não falei? É? É. O que que é? Ó, uma caixa de bom pão pra fazer o seu dia mais doce. Obrigada. Obrigada. Imagina. Manda um beijo pro SBT. Um beijo, SBT. Maitê, me fala uma coisa. Você prefere ganhar 5 reais, vou te dar em dinheiro 5 reais, ou escolher um presente surpresa ali daquela caixa que a gente não sabe o que que tem? Escolher um presente da caixa. Certeza? Certeza. Então vai lá, escolhe o que você quer. Pode pegar? Pode? Obrigada. Abre aí pra gente ver o que que você ganhou. A gente quer saber, porque nem a gente sabe o que que tem nesse presente surpresa. Gente, o que que é isso? Uma bolsa térmica. Olha! Que legal! É uma bolsa térmica do SBT. Presentão. Gostou? Gostei. Manda um beijo pro SBT. Um beijo, obrigada. Como o seu nome? Isaac. Quantos anos você tem, Isaac? Quatro. Mostra lá pra câmera. Quantos anos? Quatro. Quatro? O que que você prefere? Que eu te dê cinco reais em dinheiro, vou te dar em dinheiro de verdade, ou escolher um presente surpresa aqui dessa caixa que a gente não sabe o que que tem? Ah, já foi direto no presente. Vai, pega aí, pode pegar. Abre, vamos ver o que que tem, o que que você ganhou. Pera aí, deixa eu te ajudar. Segura aqui meu microfone. Vai, pega o que que tem lá dentro. Vamos ver o que você ganhou. Uma garrafa. Uma garrafa de água. Gostou? Que legal! Manda um beijo pro SBT. Fala beijo, SBT. Beijo, SBT. Então, tchau. Tchau. Tchau.